Receita de hoje, arroz doce tradicional. Na verdade, essa receita de arroz doce tem vários povos do mundo, tem sua receita de arroz doce. Essa aqui é bem tradicional brasileira. Olá, bem-vindos ao Cláudio em Casa. Receita de hoje, arroz doce tradicional. Bora aprender a fazer? Duas xícaras de arroz, a casca de uma laranja, especiarias, aqui eu tô colocando três paizinhos de canela e uns cravos. Uma lata de leite condensado, uma xícara de creme de leite, canela em pó a gosto, uma pitadinha de sal, três xícaras de leite e cinco xícaras de água. Cris, como é que a gente faz arroz doce? Vamos lá. É super tranquilo. A única coisa que vocês precisam entender que pode dar errado é que o arroz sempre se cozinha com a água. Tá. Se você colocar o leite, ele não cozinha, ele fica duro pra sempre. Pessoal, ok? Vai ficar lá meia hora na panela, eu já fiz isso, vai ficar meia hora na panela e não cozinha. Entendi. Tá bom? Ok. Ele primeiro passa o da água, depois a gente adiciona os leites e derivados. Então é legal. Então é simples, não precisa refogar arroz, nada disso, não vai óleo. Lavou esse arroz? Lavadinho o arroz. Gente, o arroz é lavado. Olha o Cris escondendo a informação da gente. Arroz, lavadinho, as cascas de laranja, tranquilo. Tá. Especiarias. Praquinho. Cravo e canela, opcional, dá pra colocar qual você quiser. Ou os dois. Ou os dois. Aqui a gente coloca os dois, né? Os dois, uma pitadinha de sal, só um pouquinho pra subir o sabor do arroz e ajudar no leite. E a água. Bom, aqui não tem segredo, a gente vai cozinhar esse arroz. Lembra que pra o arroz ficar soltinho, duas de água. Pra um de arroz, aqui eu usei duas e meia. Tá. Tá, então o arroz ele não vai ficar sequinho, a gente vai mostrar. Ele fica molhadinho e bem cozido. Molinho e molhado. Quanto tempo cozinhando o crin? 20 minutos. 20 minutos. A gente liga o fogo, 20 minutinhos. Tem que mexer? Nesse primeiro passo, não. Legal. Não precisa. Só cozinhar. Fácil. Sem segredo. Vamos lá. 20 minutos. Olha só, tá quase pronto o nosso arroz. Você sabe que, sabe como fala arroz doce? Na França, não? É Riolet. Riolet. Eles adoram. E na verdade, essa receita de arroz doce tem vários povos do mundo. Tem a sua receita de arroz doce. Essa aqui é bem tradicional brasileira. E é uma delícia, né? É uma delícia. Essa laranja, ela dá um toque diferente, um cítrico diferente que o pessoal não costuma colocar. E é importante pôr. Um limãozinho também vai bem. Um cítrico ajuda muito e combina demais. Como vai bastante leite condensado, bastante creme de leite, ela é pesado, porque é amido, amido e açúcar e açúcar e açúcar e amido. Então, essa laranja, ela dá uma leveza maior quando você come, ele fica um pouquinho mais levinho. Então, não é de dieta, né? Comigo aqui, não. Não. Pode pôr arroz integral pra ficar mais leve, não. Para com isso. Tem tanto leite condensado, esquece a história, né? Toda vez que a Thaísa me convida, não tem nada light no meio. Gente, é só um pouquinho, você come só um pouquinho. É, só um pouquinho, não precisa de tudo isso. Não é? E aí? Bom, vamos lá. O nosso arroz, se vocês perceberem, ele tá cozido, ele tá molinho e sobrou água, tá vendo? Se eu continuasse, ele ia empapar, ia virar uma pasta. Tá. Nesse momento, que ele tá molhadinho e cozido, eu entro com o leite. Ok. O leite vai parar o cozimento do arroz e ele não vai empapar, tá bom? A partir desse momento que eu coloquei o leite, eu não trabalho mais com o arroz. Eu não trabalho mais com o arroz, o ponto dele permanece. Perfeito. Agora eu vou trabalhar com a caldinha dele pra ele ficar cremoso. Ok. Tá bom? Aqui, coloquei o leite, já posso colocar o leite condensado. Como o meu leite tava frio, a gente para a fervura. Ele volta a fervura e nesse momento, quando eu adiciono açúcar, o leite, por conta da lactose, caseína, enfim, ele garra no fundo. Tá legal. Então, agora que é importante, você dando uma mexidinha de vez em quando, até ele ferver. Só ferver. Bom, ferveu. Olha aqui. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Não tá? Um cheirinho de laranja, cítrico com as especiarias. Muito bom. Aí, Thais, o que a gente faz? Ele ferveu, ele ainda vai espessar mais um pouco, tá bom? Ele tá bem líquido, sem medo. Quando ele esfriar, ele acaba de chegar. Tá legal. E o que eu faço? Desligo, tá bom? E coloco meu creme de leite de caixinha. E eu desligo, por quê? Se ele ferver, ele talha. Tá bom? Então, agora ele não tá fervendo mais. Coloco meu creme de leite, misturo. Ele vai demorar um pouquinho pra misturar. Não assustem que ele tá bem líquido, que ele vai ficar cremoso. Legal. Legal. E a canela sai por quando? É pra finalizar, no final, já já. Ele vai gelado. Gelado. Geladinho. Eu já tenho a canela em pau aqui, que ela vai soltar os aromas dela bem sutis. E pra quem gosta dela mais forte, aí vem um pouquinho por cima no final. Legal. Tá bom? Esse daqui, não posso levar na geladeira direto, tá bom? Nada de quente na geladeira. Deixa ele abertinho, um pouquinho. Nada de tampar nesse primeiro momento, porque senão ele vai começar a pingar água e tal. Deixa ele quietinho aqui agora. Ele vai mornar. Depois que é mornar, geladeira umas 4 horas pra ficar bem gelado. Cris, e você sabe por que não pode colocar coisa na geladeira, né, gente? Primeiro pra derreter tudo que tem nessa geladeira, pra não acabar com o motor dessa geladeira. Exatamente. Não é por causa da receita em si. Nas cozinhas industriais, você tem até super congeladores. Você pega uma receita quente, assim, fervendo, você enfia num super congelador, que vai a menos, sei lá quanto. Nosso aqui vai a menos 40. Menos 40 e já gela rápido, né? A gente não fica esperando quando se faz em grandes quantidades amornar pra pôr na geladeira. Nossa, aqui a gente faz um panelão desse tamanho, que sai bastante. A gente coloca em umas GN's, assim, de inox. GN's são aquelas, de negócio de inox. Tem umas travessas, né? Tem umas travessas fundas de inox profissionais. A gente coloca lá. 8 minutos. Lá dentro ele já começa a querer congelar em volta. A gente já tira, já tá geladinho. É o micro-novas invertido. Legal, hein? Vamos lá. Aqui gelou, 4 horinhas, tá pronto. Só aguardar. Tá legal. Bom, nós já trouxemos um pronto, logicamente, porque, né, os gulosos aqui não vão ficar mil horas esperando ficar pronto. E aí vai ficar assim, né, Cris? Isso, branquinho. Com essa consistência. Com essa consistência. E se você quiser agora, um pouquinho de canela em pó pra ficar mais forte. Hum, que delícia, hein? Por favor. Pra mim também. Pra mim menos. Eu sou fã de canela. Vou finalizar também, você quer? Quero, por favor. Perfeito. Bom, também sem exagerar, que senão fica só com o rosto de canela, né? Ó, bem cara de vó, né? Vamos usar essa colher. E é isso? É isso. Tá pronto? Prontíssimo. Delícia. Arroz doce, diretamente do Clara em casa. Pra sua casa. Bom apetite. Tchau. 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 Tchau, tchau.